Mas e aí, Velma, quem você acha que é o assassino? Ah, eu não tenho opinião sobre tudo, Norvi. Você acha que eu sou o quê? Um branco no Twitter? Ei, calma aí, você não acha que tá muito cedo pra isso? Se fosse um vídeo do Mateus 505, a crítica social só aconteceria na metade. Se fosse um vídeo do Mateus 505, ia ter alguma finetada no Felipe Neto do nada. Selma, você tem que me ajudar! Não foi eu quem matou aquelas garotas! Desculpa, Fred, mas você tem todos os traços de um assassino. Branco e rico com pinto pequeno, igual o Felipe Neto. Não leva a mal, Fred, ela é a atrevida carismática da série. Morre logo, Norvi. Sim, minha rainha. Velma, mais duas garotas morreram essa noite. Ai, meu Deus! Quer beijar? Pessoas morreram, Velma. É verdade. Analisando bem as duas vítimas, nós percebemos que... Sexo. As duas vítimas são... Sexo. As duas vítimas são garotas... Sexo. As duas vítimas são garotas gostosas de etnias diferentes. O que significa que nosso assassino é algum soy boy branco desconstruído. Hum, bem na metade. Do jeito que deveria ser. Eu caguei nas calas. Eu vi três pessoas entrando no restaurante e só duas saindo. Você pode me dar uma descrição da pessoa que saiu? Ah, eu não prestei tanta atenção assim na hora. Ah, eu já tô cansada de vocês, brancos privilegiados, prestarem atenção só em si mesmos. Mas eu sou mendigo. Selma, eu tive uma ideia pra achar sua mãe. Eu e você vamos nesse restaurante chique de noite. E a gente come uma bistequinha cebolada enquanto conversa sobre os nossos sentimentos. Como isso vai ajudar a achar minha mãe... A não ser que... Peraí, pro assassino ter entrado no restaurante fechado, é porque ele devia ter uma chave. O que significa que... Você está resolvendo um mistério, Selma? Ai meu Deus, Norvion, faz alguma coisa? A única coisa que me faz levantar de manhã é saber que eu vou ouvir sua voz. Se isso fosse um vídeo do Matheus 505, a música de encerramento tocaria agora. Acho que falta alguma piada que foi repetida várias vezes até ficar engraçado. SeXUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU